Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só subventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. A gente vai fazer o teste de funcionamento, mas o que acontece? Algumas pessoas estão comprando ele e colocando ele aqui, na ventilação, na potência, e daí não funciona. Está tudo ligado certinho, a pessoa fala, e agora? É aqui, gente. Para testar, você pode fazer isso daqui, você coloca no máximo. Aí ele vai começar a funcionar, está vendo? Porque é para regular aqui, tá? É assim mesmo, é normal, está vendo? Então você põe no máximo, daí você faz os testes que você quer. E como é que funciona isso daqui? Você deixa ele lá, deixa funcionando. Chegou numa temperatura agradável, você vai virando aqui, vai virando, até desligar. Desligou? Deixa lá. Se você vê que está demorando muito, muito, muito para ligar, você pode até andar um pouquinho de volta, né? Para o máximo, um pouquinho, um pouquinho, daí vai passar um tempo e ele vai ligar. Não, 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 não é perfeito isso, né? Ele liga, desliga, liga, desliga, tentando manter a temperatura, mas não é perfeito, né? Não funciona tão bem assim, mas é melhor ter essa opção do que não ter, né? Mas não é igual ar-condicionado, por exemplo, que mantém aquela temperatura, não é assim, tá? Então, mas é isso, se você acha nada está funcionando, muitas vezes é isso, é só colocar no máximo, ó. Aí ele vai ligar a luzinha e vai começar a funcionar. Então a gente tem aqui a função, aqui ele está desligado, aqui a ventilação, ó, acende a luzinha. Aqui a mínima e a máxima, tá? Então, a ventilação, solta um ventinho. Ó, não é aquele, não é aquele vento de ventilador, tem gente que acha que vai, não é review, tá gente? Mas eu já estou falando. O pessoal está comprando, achando que vai jogar o ventilador fora, não é assim, você mal sente o vento até aqui. Mas me parece que ele está fazendo um pouquinho mais de vento do que o da Mundi, ó, viu? Olha, esse daqui da Mundi, ó, ele está fazendo um pouquinho mais de vento sim. Então isso daí vai ajudar a espalhar mais o ar ainda, né? Então é isso, tá? Ele faz um ventinho, um ventilador, está funcionando direitinho. Agora eu vou colocar na potência mínima. Já começou a esquentar, ó, é, está funcionando bem, ó. Já estou sentindo o calorzinho, está funcionando bem. Vamos ver a temperatura. Ó, já começou a esquentar, ó, legal. Ó, é, ó. Começou a esquentar, essa é a mínima dele, tá? Você fala, ah, mas não era para estar bem mais. Não, porque ele tem um ventiladorzinho, tá? Ele tem um ventiladorzinho que empurra o ar, né? Então é normal ele não ficar tão quente, realmente, porque ele, o ventiladorzinho vai empurrar. Agora vamos colocar na máxima. Ó, já, já dá para sentir. Tá, tá forte sim. Tá esquentando bem. Aí, ó. Ó, 55 graus. Legal. Ó, 62 graus aí. Está esquentando bem, sim. 65 graus. É legal porque o arzinho vai sair a 65 graus dele, tá? Toma cuidado com a conta, gente. Muito cuidado com a conta, viu? O pessoal está comprando, que fala é barato. É barato, depois não consegue pagar a conta, hein? Fica de olho na conta. Está tudo funcionando bem, ó. Termostato. Desligou, virou, desligou, já. Geralmente é um bom sinal, né? Virou um pouquinho, ligou, geralmente é um bom sinal. Lógico que ele vai fazer isso sozinho. Liga, desliga, né? Novamente, você vai deixar no mínimo, vai deixar funcionando. Na hora que a temperatura for agradável, você vai girando, ó, para o mínimo, em direção ao mínimo. No mínimo, não. Você deixa no máximo até isso acontecer. De novo, vamos começar de novo, gente. Você vai colocar no máximo aqui, ó. E daí põe no mínimo, tá? Chegou na temperatura agradável, você vai girando para o mínimo, ó. Desligou, pronto. Você vê que está demorando muito, muito, ó. Você volta um pouquinho, pouquinha coisa para o máximo. Um pouquinho a coisa, tá? Porque ele não funciona muito bem, esses termostatos, né? Volta um pouquinho a coisa que daí ele vai, você vai se ajeitando com o tempo aí com essa regulagem do termostato. Mas está tudo funcionando bem, olha. O ventiladorzinho está desligando, né? Então, o ventiladorzinho está funcionando bem. Mínima. Máxima. Está funcionando bem. Termostato. E sim, o termostato precisa estar no máximo se você for usar a ventilação, tá? Está na ventilação, não acende, ó. Ventilação, tá? Ó, está na ventilação. Não acende a luzinha por causa do termostato. Daí tem que colocar o termostato no máximo, ó. Daí acendeu a luzinha, tá? Então, até para usar a ventilação, o termostato vai interferir na ventilação também. Então, é isso. Está funcionando bem. Sobre a conta, é importante falar. Eu sempre falo sobre a conta, por quê? É, toda vez que chega o inverno, as pessoas pegam, compram e falam. É barato, né? Não é barato, mas, comparado a outros aquecedores, não é, não é, não é tão caro. Então, a pessoa compra e depois para pagar a conta. Mas como é que vai saber quanto vem essa conta? Olha, dá para a gente ter uma ideia. Ele é de 1.500 watts e, na mínima, 750 watts. Se você comprar o de 220, geralmente é 2.000 watts e 1.000 na mínima, né? Então, quer dizer, 1 hora que você use, esse daqui, por exemplo, na máxima, é 1,5 quilowatts. É muita coisa, gente. Se o quilowatts, se o seu quilowatts tiver 1 real, é 1 real e 50 por hora, por hora. É muita coisa, 1 real e 50 por hora. É só fazer a conta. Se você ficar 10 horas usando, são 15 reais por dia, por dia, gente. 15 reais, 10 dias, 150 reais. O mês inteiro, 450 reais para usar para dormir, aí umas 10 horas só. Então, toma cuidado. Não vai usando, usando o dia inteiro achando que não vai vir nada na conta. Porque vem bastante. Você fala, ah, mas eu vou usar no mínimo. Tudo bem, daí você divide a conta pelo meio, essa conta aí, né? Que eu fiz, você divide no meio, realmente. Lógico, pode vir um pouco mais, um pouco menos, se o seu quilowatts estiver menor. Aqui também o termostato vai ajudar a economizar também, né? Então, mas toma cuidado com a conta, gente. Muito, muito cuidado. Tem muitas pessoas se arrependendo, não só desse, mas de vários outros, por não prestar atenção na conta. E daí, quando a conta vem, sabe? Aí fica difícil, né? Então, muito, muito cuidado em me usar, tá? Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Aquecedor Elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!